Música 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 Galerinha, beleza? Uma e meia da madrugada Estamos passando aqui pelo trevo de Tupaciretê 110 km já de prova Trevo de Tupaciretê Trevo de Tupaciretê Olha aquela luz lá 110 km de prova Já em 17 horas Estamos aí Nas 24 horas da Da Santa Maria O CRSM Música 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 Música